Ai, que dor na costa, a velhice chegou, 47 anos de idade, o que é que eu faço? Senhor, essa é a fonte da juventude. A fonte da juventude? Com ela posso ficar mais novo? Pode. O que é preciso fazer? Só mergulhar. Então. Sou eu, eu. Deu certo. Eu tenho, eu tenho 11 anos de novo, eu tenho dólares, eu posso brincar, eu posso, eu posso, eu posso curar, eu posso viver uma vida de novo.